Eu acho que já tá tudo pronto pra mim ir embora. Deixa eu ver se meu perfuminho tá aqui. Tá tudo, tá até minha boneca. Ótimo. E agora só pode relaxar, procurar a Isabelle lá na casa dela. Deixei aqui na casinha da Isabelle. Isabelle, você já tá pronta? Não, não. Eu ainda tô me afundindo. É porque a gente tem que ir rápido antes que sua mãe acorde. Quem é que fez isso? Pai, meu Deus, Isabelle! Foi você? Não. Meu irmão. Muito bom, que susto. Isabelle, eu já tô com a minha padorna, minha mochila bem grandinha. Mas a gente não tá com a minha mochila aqui. A gente não tá com a mochila aqui, aonde? A gente tem uma casa lá na frente, abandonada. Aí, eu vi um senhorzinho. Aí, eles deixavam as crianças abandonadas. Eles deixavam elas entrar e elas não saiam mais. E é um bom lugar pra gente se esconder das nossas mamães. Que tal? Quando eles saíram do lado de dentro, a gente entra. Isso mesmo! Eu já tô com o filho e você tá? Eu já tô com a minha roupinha. 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 Ai, você me impeça se eu fazer torturzinho? Ai, mas você sabe que é, né? Óbvio. Depende que eu conheço. A gente tem que levar o necessário. A gente tem que levar comidinha. Assim? Eu já tô levando meu tetezinho, eu tô levando meu tetezinho, Isabelle Isabelle, minha mãe não deixa Isabelle, não resunga Isabelle, não esqueceu A gente vai sair de casa e se você ficar chorando alto A sua mãe vai acordar e vai descobrir nosso plano Pode vir aqui com você, tá que a gente vai pedir o homenzinho pra dar comidinha pra gente Tá bom? Eu vou pegar ele e pegar ele e pegar ele e pegar ele Achei meu bebê, tu tava precisando Ah, que saudade de você, bebê Isabelle, você já tá pronta? A gente já tá muito atrasada A gente marcou, sabe quantas horas? Treze Treze E vinte E já são Treze e trinta e oito Hum, desculpa É por causa que eu demorei pra me arrumar Tenho que pegar muitas coisas Pegar muitas coisas porque a gente vai precisar Isso é pele A gente já tá perdendo a hora A gente vai acordar depois do almoço Não, depois do almoço a gente trabalha mais de uma hora pra acordar Ainda bem Olha a minha história Ai, desculpa O que é que eu tô perdendo? O que é que eu tô fazendo? Hum, vai dar tudo cheio Tá bom Tá coberto A minha mochina é muito grande Minha, eu tô gravando O que é que eu tô fazendo?